Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o seminário que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, realizou recentemente sobre racismo no futebol. E para o tema, temos as presenças do jornalista Wellington Campos e também do Marcelo Carvalho, que é do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Wellington, muito obrigado mais uma vez a sua presença aqui no Arena. Um forte abraço para você, Rui, para o pessoal do Arena. E olha, Rui, foi tão importante este seminário que ganhou destaque na página inicial, ou seja, na primeira página do site da FIFA. Se você entrar lá, você vai ver uma matéria muito bem feita pela FIFA sobre a questão do racismo e da violência no futebol, porque é um dos temas mais importantes da atualidade da humanidade. Rui. Também esteve presente o Marcelo Carvalho no seminário. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva deste tema que é importantíssimo. Olá, Rui. Olá, Wellington. É importante demais estarmos discutindo a questão do racismo no futebol brasileiro. Estive participando do seminário para lançar o relatório do Observatório. Mais uma vez, a gente demonstrou em dados esse aumento dos casos de racismo no futebol brasileiro. É importante que a FIFA, que a CBF, que a Comebol comecem cada vez mais a trabalhar no combate ao racismo e todas as formas de discriminação e violência. Com certeza. Marcelo, eu vou começar aqui por você esse nosso debate, depois também quero ouvir o Wellington Campos, que cobre o dia a dia da CBF. Ele tem no YouTube o canal Wellington Campos FC, Wellington Campos Futebol Clube. Lá ele também faz as matérias jornalísticas e esportivas. E, Marcelo, essa discriminação que ainda temos enraizada aqui no nosso país, e diga-se de passagem, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, a Europa também tem muito isso aqui na América do Sul, mas propriamente do nosso país e na América do Sul. Você acha que é pela colonização que a América do Sul teve? Nós aqui no Brasil, a colonização portuguesa, a América do Sul em volta, e a América Latina também é da Espanha. Isso pode ainda estar vivo desde a época da colonização aqui na região, na América Latina, na América do Sul? Com certeza. Com certeza o que vivemos hoje é um reflexo desse período, um período onde, na colonização, a gente teve a escravização do povo negro. E para escravizar o povo negro foram usados diversos contextos, e nesses contextos, muitos deles estão enraizados nessa questão que a gente vê hoje. E dizer que pessoas negras não são pessoas capacitadas, essa questão do xingamento de macaco, que muito a gente acha que é um simples xingamento, mas é essa construção desse tempo, de dizer que pessoas negras eram muito mais parecidas com macaco do que com humanos. Então, tudo que a gente está vendo hoje é um processo desse período que a gente nunca sentou para conversar. Quando teve a libertação dos escravos no Brasil, a gente não discutiu o que aconteceria com essas pessoas que foram libertas. Elas foram simplesmente libertas. E aí, desse lugar de escravidão, a gente vai ter hoje esse lugar de pessoas negras em condições muitas vezes desfavoráveis economicamente, e que traz todo esse reflexo que a gente, no Brasil e no mundo, a gente ainda convive com ele, mas que a gente precisa urgentemente conversar e trabalhar. Com certeza. Isso, Wellington, é também da educação, não é só da educação didática na escola, mas também, eu digo, da educação no lar, da família também, na sua opinião? Rui, concordando com tudo que falou o Marcelo, o que a gente quer é que o povo brasileiro, o povo da América do Sul entenda que o racismo, aliás, o mundo inteiro entenda que o racismo é um absurdo. E isso não é para ser mostrado, ensinado na escola pelo professor ou pela professora, é pelo papai e pela mamãe, isso vem de berço, isso é da nossa educação. Se formos bem educados dentro de casa, a gente será bem educado na rua também. O futebol sul-americano, a gente entende hoje, nós temos uma grande discriminação, e como disse o Marcelo, somos chamados de macaquitos, principalmente por argentinos, chilenos e uruguaios também. Eu entrevistei o presidente da Comebol, o Alejandro Domingos, após este encontro na CBF, e ele foi bem claro o que a Comebol está fazendo. Aumentou demais o valor das multas com relação a esta questão, e também fechando setores dos estádios, fechando os estádios para jogos sem público, na Argentina, no Chile, no Uruguai, e os jogadores brasileiros são os que mais sofrem com isso. Ô Rui, para mim, quem melhor tratou do tema racismo foi o Daniel Alves, jogando na Espanha, jogaram uma banana para ele, o que ele fez? Ele fez, pegou a banana ali, na beirada do campo, abriu a banana, comeu a banana, chocou a casca fora. Para mim, foi a coisa mais interessante de combate ao racismo. Eu lembro disso, lembro disso. Ele deu uma banana para a banana e para o racismo, Rui. Com certeza. Marcelo, o que disse o Wellington? De casa, realmente, claro que a escola vai ajudar, mas é de casa, do berço, conforme a gente diz, conforme a gente costuma dizer aqui em nosso país. É de casa que a gente tem que levar essa educação. Dizer assim para o colega da sala de aula, meu filho, meu coleguinha, amiguinho, não faça assim, somos todos iguais. Nós temos que viver harmoniosamente, nós temos que ajudar uns aos outros, temos que nos respeitar, porque só tem o respeito quem também dá o respeito. Qual é a tua opinião em relação a isso, Marcelo? Tem uma frase que a gente costuma repetir que diz que ninguém nasce racista. As pessoas se tornam racistas. Então, se as pessoas se tornam racistas, elas aprendem o que, de fato, machuca a outra pessoa. Então, quando as pessoas vivem em um ambiente onde piadas preconceituosas são ditas e ninguém contesta essas piadas, a gente está reproduzindo esse racismo. Porque, quando a gente fala em racismo, a gente não vê mais no Brasil, em 2022, uma proibição de pessoas negras entrarem em determinado espaço. O que a gente vê é a reprodução do racismo pelo racismo recreativo. É a piada ligada ao cabelo, ligada à cor da pele, ligados aos traços, ligados à questão de desumanizar as pessoas negras. E isso vem dessa questão de educação. Então, é em casa, com certeza, é em casa que a gente pode educar nossas crianças para que elas não reproduzam o racismo. E é importante frisar que, quando a gente está falando que somos todos iguais, é que raça não existe, somos todos iguais, de fato. Mas o que a gente está vendo hoje, no Brasil, é que a gente precisa respeitar as diferenças. Nós somos todos iguais, mas cada um de nós aqui tem a sua preferência musical, tem a sua preferência gastronômica, tem a questão religiosa. Então, o que a gente precisa entender, no Brasil, nesse momento, é que não existe raça. Somos todos iguais biologicamente, mas nós precisamos respeitar as diferenças de todas as pessoas para que a gente viva, de fato, num país democrático e mais igual. Com certeza. Eu tenho uma opinião que é a seguinte. O esporte no Brasil sempre foi referência, principalmente o futebol, que é o esporte da massa aqui no Brasil. Mas, por exemplo, no futebol a gente tem o Pelé como ídolo maior, não só aqui, mas no mundo inteiro. Tanto que a gente diz assim, aquele cara é craque, parece o Pelé. Até hoje a gente fala assim. A gente tem o Adhemar Ferreira da Silva no atletismo, Robson Caetano no atletismo. A gente tem João do Pulo, também no atletismo. No basquete, na NBA, também temos N jogadores, da mesma forma. Aí eu não consigo entender determinadas situações. Eu sei que o sujeito quer extravasar. O tipo está perdendo, erra passe, chuta mal. Mas não é desse jeito que você vai extravasar, ofendendo o próximo. Porque eu sempre me coloco assim. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Eu acho que isso é a melhor coisa entre a relação humana. Então, eu não vou querer para mim, eu não vou querer para o próximo. Agora, Wellington, propriamente na CBF, tirar um ponto. É a solução o que vai ser levado ano que vem para o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro de 2023? O Rui, com certeza, você tem que punir. E muita gente acha que não pode punir o clube porque é de responsabilidade de quem comete o ato de racismo. Mas o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele diz que o clube é responsável pelos atos dos seus torcedores. Então, está previsto na lei, está previsto no Código. Quem acha que não deve fazer isso, deve lutar para mudar a lei, reformar o Código. E muito se tem de melhoria em alguns setores do futebol porque o clube é punido. Você vai se lembrar, você frequentava o Superior Tribunal de Justiça Desportiva quando o doutor Luiz Sveiter, hoje desembargador, era o presidente. E, olha, foi o melhor momento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva com todo o respeito aos demais que passaram por lá, porque eram desembargadores. Inclusive, a gente conheceu o Rodrigo Fux lá e outros grandes nomes do direito brasileiro, porque essas pessoas trabalhavam nesta questão com mão de ferro. Hoje, as medidas ficaram muito pedagógicas e, às vezes, elas não têm a resposta necessária. Então, o que fez o doutor Luiz Sveiter? Você vai se recordar. Qualquer papelzinho, qualquer copinho de café que caía no campo, tirava-se o mando de campo do clube e dava a multa de 500 mil reais. E o que o torcedor passou a fazer? Ui, você se recorda bem. Começou a vigiar o outro e teve um julgamento que a gente acompanhava no antigo Palestra Itália, e um torcedor do Palmeiras, tomando um cafezinho, jogou o copo para o campo e uma senhorinha do lado dele estava com um guarda-chuva, porque era o dia chuvoso, começou a dar com um guarda-chuva na cabeça dele. Eu lembro disso. O Palestra vai perder o mando de campo por sua causa. E aquilo chamou a atenção. As pessoas cercaram aquele torcedor, ele pediu desculpa, veio à polícia e o retirou. E naquele dia o STJD não puniu, porque a mensagem tinha chegado ao torcedor. Então, me perdoe quem é contra, mas nós temos que punir sim. Você lembra também, você lá estava, quando o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por causa do goleiro Aranha, que a garota, numa leitura labial da ESPN Brasil, mostrou ela chamando o goleiro de macaco, e o Aranha estava lá no seminário da CBF. O Grêmio foi eliminado, e aí as pessoas revoltadas botaram fogo na casa dela, e ela teve que mudar de Porto Alegre. A gente não quer que isso aconteça, nem que ela chame, ou qualquer outro torcedor venha cometer o ato de racismo, e nem que medidas assim sejam tomadas. O que a gente está tentando aqui no Arena é chamar as pessoas para conscientização contra o racismo, que não nos leva a nada, né Rui? Com certeza, é verdade. Já já na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar com o tema, o racismo do futebol brasileiro, o seminário que a CBF realizou com Helico Tom Campos e Marcelo Carvalho, já já no Arena Esportiva.